Vem a senhora, eu estou aqui, o vice-presidente Jéssica Rital, quero cumprimentar os nossos governadores, cumprimentar o deputado Silas Pente, os presentes, todos os deputados, senhoras Senhoras e senhores, eu estou aqui, sou vereador distrital, todos sabem, represento o distrito de Itagoes, o distrito muito especial, quero cumprimentar o prefeito doutor Adriano, o vice-prefeito de Itagoes, eu estou aqui representando a população do distrito de Itagoes e dizer que nós estamos muito esperançosos, que essa mudança irá iniciar, eu defendo a igualdade dos investimentos, defendo que Itagoes tem que fazer parte do plano de desenvolvimento do município de Cabo Frio, Itagoes tem muito potencial, 300 quilômetros quadrados, podemos ter uma zen especial de negócio no segundo distrito, e nós estamos lá de braços abertos, doutor Adriano, que você possa ser o prefeito que está com os tantos sonhos, e eu estou aqui para proteger os interesses do segundo distrito, não é bravo? Combinamos com o vereador.